Minha voz, quando sai, quer cantar Minha voz sempre está Pronta pra festejar, florescer Dentro da melodia Minha voz, quando vem me aquecer Minha voz sobe ao sol Brilho agudo ilumina meu ser A justa harmonia É cordeira de Deus No reinado do sol Vem abrindo o encantaria Minha voz é um rio Lá no meio do mar Silencia Tem ofício de céu Minha voz Solidão secular Passarindo a minha voz Arisca fugidia Tem ofício de luz no meu breu Corda solta no mundo Meu tambor De raiz São fecundo Baiana Luz do dia É cordeira De Deus No reinado do sol Vem abrindo o encantaria Minha voz é um rio Lá no meio do mar Silencia 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 Legenda Adriana Zanotto